Urubu goleia e passa fácil para as oitavas da Libertadores. Vocês só querem saber de assistir jogo e trabalhar que é bonada. Mas os inscritos do canal gostam de ver as fuleiragens. E eu gosto de ver vocês trabalhando. O chefe tá brabo, Chico. Deixa esse corno pra lá e vamos embora pra resenha. Com menos de cinco minutos o Flamengo já tinha dois cartões amarelos, João. Não é não. Parecia que o Urubu ia terminar o jogo com cinco jogadores. Olha esse gol perdido de Gabi Poker. A bola foi lançada pra ele, tete a tete com o goleiro. Mas ele chutou em cima do infeliz. O goleirão esticou a Joanete na hora certa. Tá precisando calibrar o pé, viu, menino? Aí veio o primeiro gol numa testada arretada de Arão. Esse chifre dele tá amolado demais. Não para de fazer gol, frechado. E os católicos não fez nada, João. Primeira vez que eles chegam junto foi nesse lance. Mas só deu Flamengo, Chico. O time tava com sangue no zóio. Tava mordendo mais que menino novo. E como dizia o profeta, mole bate em pedra fura, tanto dura até que é peia. E o malvadão faz dois a zero com Gil do Vigô. Ai, adoro, Brasil! E eles quiseram fazer uma graça no final do primeiro tempo. Foi por pouco, Chico. E começaram assustando no segundo. Mas Hugo, como um bode... Essa ele tirou com a unha encravada do dedo médio. Paulo Souza gostou tanto que ficou na palminha da mão. E esse contra-ataque, Chicó, no oferecimento de 1xbet. E você já viu como o aplicativo tá top, João? Não só vi como eu uso ele todo dia. Vão lá, galera. Baixa o aplicativo do maior site de apostas do mundo. E se for novo, faça o cadastro. Coloque o nosso código pra ganhar o primeiro depósito dobrado. Link na descrição. E esses universitários quiseram tirar onda mesmo. Mas Hugo vai na coragem, igual Gilma Marruá virando onça. Mas aí tem aquele outro ditado, como diz o mestre ancião. Time que não faz, leva a pé, xiriú. Pedro Queixada faz 3x0, Flá. É, e os universitários foram reprovados na matéria classificação. Deixe o like nesse vídeo e assista esse outro com uma resenha da classificação do Flamengo pras oitavas de final da Copa do Brasil em cima do Autos. Ficou sensacional! Entre também nos nossos grupos de WhatsApp ou Telegram pra baixar todos os vídeos do canal e frescar com a galera. Links na descrição.